E aí vai Amaury esse é o é o Fusca do meu padrinho ele dá uma liga no bichinho aí ele terminou de ele terminou de reformar mandou rebaixar eu aí de tomando baixar não foi mandou baixar também não liga por dentro é meu jeito de amar sou descarado mesmo apaixonado se você for embora outra vez E aí É hoje, é hoje, é hoje É hoje Tá valendo, tá valendo, tá valendo Eita que é bruto Fusca ainda tá lá na frente Eita que é bruto